bom dia galera boa tarde boa noite seja bem vindo ao meu canal então galera hoje nós estamos no serviço como vocês podem ver aqui ó estamos na vida hoje fazendo uma empreitadinha de maquininha e vamos acabar de dar uma fiada aqui na na máquina né pra nós ficar trabalhando jovem pelo estilo então vamos começar a usar o pretexto né acabei de abastecer ela né agora vamos dar uma leve afiada para nós está trabalhando galera galera que não é inscrito aí já chega a lima chata como vocês podem ver é já chega e se inscrevendo deixando aquele like né para fortalecer o canal e ativando o sininho das notificações isso aqui é só mesmo para dar uma só uma uma fiadinha de leve porque como é uma máquina de 43 cilindrada é o giro dela é bastante potente é uma máquina bastante potente então então ela já tá no caso aqui galera só eu só eu só eu só a mola o lado que tá cortando né é um lado né no caso só cortou de um lado ela tem dois lados aí após que você vira o outro lado é que se a mola do outro lado no caso outro lado tá molado no caso aqui só tô amolando o lado que ela tava cortando né no caso que ela tá cortando então aí nós estamos aqui hoje eu resolvi gravar um vídeo para mostrar para vocês o nosso dia a dia aí como a gente não estamos viajando muito vamos mostrar o nosso dia a dia aí hoje dia a dia na fazenda e não sei como é que tá qualidade de áudio eu tô com a câmera na cabeça galera como vocês podem ver eu tenho os aplicadores todinho para uma câmera a minha câmera é uma sjk 4000 uma máquina super top super indico né para quem quer começar vídeo de motovlog bastante no caso meu boné tá aqui eu não vou usar boné porque eu tô com capacete com a câmera na cabeça é como vocês podem ver tô com perneira agora tô com óculos vou estar usando óculos também e eu vou mostrar para vocês aí galera olha lá o serviço que nós estamos fazendo eu tava lá do outro lado hoje nós estamos roçando esse alto aí foi tudo roçado de maquininha e plantado braquiara no caso braquiara já plantando braquiara já tá nascendo já tá tudo nascido só aquela parte lá em cima que eu acabei de finalizar lá hoje aí eu vou começar esse alto aqui esse mato alto né como vocês podem ver aí é um mato alto aí vou tá cortando esse mato e depois que cortar aqui o mato secar eu vou juntar botar fogo que é aí que eu venho plantando né aí no caso eu vou botar fogo do lado de lá plantar do lado de lá e depois eu vou voltar pro lado de cá botar fogo aqui também e plantar no caso o patrão aí mandou 15 litros de gasolina aí eu vou tá usando esses 15 litros de gasolina aí depois que eu vou fazer o processo todinho de botar fogo do lado de lá e começar a plantar então é isso aí galerinha sei que gostou do vídeo eu vou amolando a minha faca né só dei uma passada na lima ali pra poder dar aquela aquele grauzinho a minha roçadeira que eu uso é uma é uma VR430S da Vulcan máquina aí de 43 cilindradas valente pra todo tipo de obra que você for fazer seja mato alto mato pequeno mato soca de espada com discozinho pra você cortar esses mato alto aí galera é ali do outro lado tava cheio de tá com as moitinhas altas né pé de canjuão e com a faca mesmo eu consegui cortar todos eles e jogar no chão ficou uns lá que era muito grosso aí eu vou tá cortando eles depois e aqui esses matinhos assim ó maneirinho aqui ó vai tudo embora então é isso aí família esse é o nosso dia a dia aí da roça e vou tá puxando outro vídeo aí e chama na bota e vão pra cima é isso aí galera se inscreve deixa aquele like e ativa o sino da notificação forte abraço e até o nosso próximo vídeo